Teve correria e confusão ontem no final da CPI, foi a galera lá do bem comemorando o indiciamento do Príncipe das Trevas, quando a galera do mal apareceu. E o que foi que deu? Deu treta, é muita treta. E sobrou pra quem? Pra senadora Soraya, é, sobrou pra ela dessa vez, viu? Bora ver o vídeo. Teve confusão quando governistas saíram pelo Congresso pra comemorar a aprovação do relatório da CPMI do 8 de janeiro, que pede um indiciamento de 61 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro. Um assessor do deputado Carlos Jordi gritava contra os parlamentares com o celular na mão, quando o aparelho caiu na cabeça da senadora Soraya Tronick. E aí começou um corre-corre, depois dessa confusão, o deputado Carlos Jordi disse que vai demitir o assessor. Pois é, a luz do povo do bem incomoda demais aquele povo das trevas. É por isso que acontecem essas coisas aí, ó. E a Vivi tá aqui esperando esses momentos especiais pra mostrar pra você, Bolsominho, que situação vivem as trevas nesse momento. E a Vivi adora. Agora vamos ali comer um bicho, que esse aqui já tá, né, tempo demais aqui funcionando como microfone. Vamos lá comer.